Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Dez do Atari, você não está vendo errado, é vídeo novo de LEGO Batman 3, é isso aí. Voltamos aqui para a nossa base lunar de LEGO Batman 3, porque ficou coisa pendente, coisa pra fazer, né não? Vamos aqui olhar a última coisa que faltou pra mostrar da nossa série de 100% do LEGO Batman 3, que é a DLC Heroínas e Viloninas. É um especial aí, que saiu, acho que foi no Dia das Mulheres, né, que tem algumas heroínas e algumas vilãs que ficaram de fora aí do menu de personagens. Vamos ver? Ó, vamos acessar aqui. Aí, se você tiver a DLC, você vai ter acesso a esses 10 personagens, essas 10 personagens, que entre vilãs e heroínas, né, estão aí abrilhantando os nossos tigaragatica. Vamos ver? O primeiro personagem aqui é a Batwoman, que, cara, olha esse uniforme. É tipo o uniforme do Batman, do Ben Wind lá, né? Pera aí, deixa eu achar uma luz boa aqui. Eu acho que eu perdi o jeito de fazer isso aqui, hein? Olha aí. Uniforme muito doido. Ela vai ter ali os poderes do Batman, só que ela é toda vermelhinha, né, os bagulho dela lá, o batarangue dela ali é vermelho. O que mais que ela faz? Ela tem a capinha. Ah, ela plana também, ó. Legal, esse é bom. Ela tem ali artes marciais também ali do Batman, porque Batman não tem poder, tem que ter artes marciais, né? E fora isso, enfim, tinha que jogar um pouquinho mais, mas ela deve ter ali vários dos poderes do Batman, né? Porque é uma batmoça, vamos dizer assim, né? A Batwoman. Se você tiver mais informações, deixa aí embaixo, você que é leitor dos quadrinhos, né? Falando mais sobre os personagens que eu tô mostrando aqui. Mas é interessante que ela tem essa... Esse logo do Terry Magnes aqui, do Batman, do futuro. Enfim, se você tiver mais informações, comenta aí. Vamos ver outro personagem. Bom, a gente tem também a Killer Frost. Olha que da hora, ela é capaz de... congelar os bagulho, então. Tem essa planeação aqui dela. Naturalmente, ela tira a gelo, né? Ih, rapaz, mas tá... Ah, um ângulo aqui. É um personagem legal pra você matar à distância, né? Muito bom. Naturalmente, ela é bonitinha. Os personagens femininos são sempre bonitinhos. Aí, que lindinha. É que eu tô nesse lugar aqui, não é o melhor lugar, né? Pra eu mostrar, porque... É meio escuro. Mas ela tem a pele azul ali e tal. Ela deve ser ali um aparente do Mr. Freeze. Talvez. Também tem esse raio aqui, que é... Contínuo. Contínuo. Vou congelar o Robin aqui. Ahá! Se você chegar bem pertinho, ela... Ela dá uma porradinha. Da hora, mano. Gostei desse personagem. Cheio muito louco. De novo, se tiver mais informações sobre a... Killer Frost... Ah, é só comentar aí. Bom, essa aqui... É da turma lá do Aquaman. A Mera. Tá difícil de mostrar aqui, hein? Que essa escuridão aí não favorece. Ai, manchouquei meu pé aqui, velho. Beleza. Quase me matei fazendo vídeo pra vocês. Muito da hora esse personagem. Ela tem ali as... Escaminhas na roupa, né? Eu acho muito bacana. Tem a Mera ou a Mira também. Você que escolhe. Ela também tem esse... Poder meio diferente, ó. Ela tira a água pro chão. Isso faz ela... Dar a planadinha. Diferente, diferente. Isso aí não se vê todo dia. Ela tira a água com a mãozinha pra trás. É da hora. Esse personagem é... É legal. E manda aguinhas ali no... Jatinhas de água. E ó. Caraca. O caratê dela ali é tipo... Tu escarpado. Só os bagulho muito louco, velho. O que mais que tem? Bom, essa é a Mira, a Mera, sei lá. A Plastique. Plastique. Ela deve... Ah, ela é bomba, 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 bomba. Animal. Obviamente ela vai ter ali os poderes... De explosão, né? Que você pode querer usar no jogo aí. Você pode ter a Plastique como personagem. É muito legal, tá vendo? Porque várias meninas jogam os jogos Lego, né? E os personagens, a maioria são homens, né? E eles fizeram aí um pacote de personagens só com mulheres com poderes bacanas e tal. Beleza. Ela deve ter... Ela tem mais algum poder aqui. Que eu não tô conseguindo... Deixa eu sair daqui. Que eu não tô conseguindo acessar. Aí, ó. Ela tem aquele esquema de plantar bomba. Animal, animal. Mas precisar na porrada? Ela vai também? É só bomba. Ah, tem porradinha também. Muito bom personagem. Plastique. 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 Sei lá como é que fala. Vai saber qual é a pronúncia, né? Muito bom. Gostei. Será que ela consegue passar aqui? Vai que ela é de plástico mesmo. Não sei. Não sei. Vamos ver a próxima aqui. É a Power Girl. Power Girl é foda. É um dos personagens mais legais, assim, na minha opinião. Porque é uma baita de uma gostosa. Com os poderes ali de um super-homem, digamos assim, né? É uma gostosinha. É uma peitodona. Mas... Tem bastante personalidade, né? No personagem. Tem ali os poderes do super-homem, como eu disse, né? O raio de... Como eu sei lá. Será que tem o... Aí tem o raio de calor também. É um personagem... Fortão. Foi, vaquinha. Voa e tudo mais. E a poderosa, como eu falei, é muito bonitinha. Tipo, uniforme. Eu acho legal. Todo branco e tal. E esse cabelo curtinho, assim. Eu acho... Um personagem muito charmoso. Eu acho fantástico. Eu não sei se ela é criptoriana também. Porque eu não conheço muito... A fundo os personagens da DC. Mas, de novo, de novo... Se você tiver informações, por favor... Comenta aí embaixo, tá? Vamos achar aqui a portinha da base. Ok. E essa é a... Power Grow, a poderosa. Famosa a poderosa. Aqui no lugar que tem uma luzinha melhor. Pra gente ver mais bacana. Comenta aí embaixo qual é a origem dos poderes dela. Porque eu... Não sei. Mas eu adoro o personagem. Tem a Ravenna, né? Que a galera conhece aí dos jovens titãs. A Ravenna... Tem... É uma bruxa, né? Na real, ela tem poderes... Macumbentos. Olha lá. Ela atira ali um... Nossa, Macumbinha. Voa. Só que ela voa style, né, mano? Ela voa, tipo... E o uniforme dela é bem louco, assim. É meio... Psylocke. Eu lembro um pouco o Psylocke do X-Ban, né? Bom, ela tem a Macumbinha... Ela tem a Macumbinha de tirinho e tem a Macumbinha concentrada ali. A gente vai testar pra ver... Se... Se ela tem algum poder contra... Objetos dourados. Acho que não. Talvez não. Vou procurar aqui. Que legal. Se você der um... Um apertinho curto no B, ele faz... Ela faz esse poder da hora aqui. Ravenna, né? Olha! Peraí que eu preciso... Que animal. Muito bom. Olha aí que personagem da hora, né? É, vale a pena observar que... Eu tô vendo os personagens também pela primeira vez junto com vocês, né? Então... Tô tendo aqui a reação... Da parada. Vamos pro próximo. Tem a The Spoiler. A The Spoiler também é do universo do Bakken. A Batman, né? Pra variar, eu não tenho muitas informações. Mas ela tem ali um... Ela é mais ou menos uma Batgirl, né? Ela não voa, mas ela consegue planar. E tem ali o Karatezão. O Karatezão... Sai daí, querida. Ah, e aí ela tem também aqui o... A visão além do alcance, muito louca. Muito bem. Deixa eu ver se esse outro personagem aqui também tem. Ah... Batwoman. Ela não tem, ela só se esconde na capinha. E vai escondido igual ao Batman. Muito bom. Legal. Spoiler. Muito legal essa... Essa personagem aqui. O uniforme dela é muito legal também. Meio stealthzão ali, né? Ela realmente quer passar batido. Adorei. Gostei muito. Bom, a gente tem a Starfire, né? Que é a Estelar. Também muito conhecida pela galera que assiste Team Tatans. Vamos ver ela aqui mais de partinho. Vem pra luz, querida. Oh, meu Deus do céu. Vem pra luz, satanás. Agora sim. Ela que é um dos personagens mais carismáticos aí, né? Da DC, na minha opinião. Muito bonitinha. Ela é alienígena de outro planeta e tal. O que bota ela em situações engraçadas, né? De não entender os costumes terráqueos, né? Pelo menos no desenho, assim. Muito bacana o personagem. Bem rico, assim. Bem bacana. Em personalidade e tal. E os poderes dela são malucos, né? Poderes... Tem que agarrar tica, poderes de agarrar cicaba. Ela tem aqui o rainho. Dela. Ela solta pelo olho... Um raio maldito. Ela tem esse poder aqui que é o... O Robin vai ser o boi de piranha. Aparentemente é imune. O Robin não morre mais. Muito bom isso aqui. Ela tem poderes cósmicos, né? Bem legal. Gostei dessa... Dessa inserção dos poderes... Poderzinhos poderosos. Poderzinhos poderosos. Essa é a Estelar. Muito bacana. Comenta aí o que você achou da versão Lego da Estelar. A Starfire. E vamos dar uma olhada agora na Terra. Terra. Essa personagem também que eu não sei nada sobre ela. Mas o visualzinho dela aqui é bacana, né? Vamos ver o que ela... O que ela faz. Olha! Caralho! De novo. Pera aí. Que animal! Bom. Óbvio, né? O nome já diz. Ela manipula a Terra. Caraca! Olha isso, gente! Ela voa num bloco de Terra. Puta, que personagem da hora. Surpreendente, hein? Não dava nada pra esse personagem aqui. Mas essa mocinha aqui... Manja do Paranauê. Ela tem uma luvona ali, ó. Quando ela soca, ela... Será que ela tem super força? Olha isso. É muito legal. Puta, animal. Adorei, adorei. Adorei o personagem da Terra. Mas esse esquema dela voar num bloco de Terra é fantástico. Não sei se conseguiu fazer aqui dentro. Olha só! Caraca! Muito louco, ó. Bom. Vou pesquisar pra saber mais sobre a personagem. Porque realmente me interessei. Olha as terrinhas voando em volta dela. Que legal. Foda, né? Essa é a Terra. Mas eu gostei mesmo do poder dela aqui, ó. Muito bom, muito bom. Dá pra você atirar projéteis... Mirandinha, assim. Ou dá pra atirar uma rajada de Terra. Nossa, é um personagem muito poderoso. Gostei. E ela tem esse cabelinho aí de capacete de casca de laranja. Tem um gato que tem um capacete desse na internet, né? Bom, e por último, personagem... Uma personagem negra, né? Que é muito importante, além de ser mulher. Ela é uma personagem negra aí. Dando uma mão aí pra inclusão, né? Conforme eu falei, os personagens geralmente são homens e são brancos e tal. E aí, eles vêm com um personagem super bonito desse aqui. Super legal. Que é uma... Meio uma tigresa, né? É a Vishen. Ó! Rapaz, ela tem uma cacetada de poderes. Cadê aquela garrinha? Provavelmente ela consegue cavar, né? Onde precisa cavar, porque ela já mostrou ali que tem umas garrinhas. Ela consegue ver coisas escondidas com a super sensibilidade. Olha lá as garrinhas. Olha esse barulho. O rogido, ó. Caraca, muito bom. E além de tudo, voa, né? Você vê que é um personagem com características diferentes, assim. Um conjunto de características. Diferentes, né? Geralmente você precisa usar dois, três personagens pra ter esse... Essa... Esse conjunto de poderes e ela já tem tudo isso. Fora que... Nossa, que bonitinho o personagem, né? Olha o cabelo. Super bonitinha a Vishen. Vishen? Sei lá como é que é o nome. E é legal que ela vai assim, meio de tigrinha e depois que ela acelera, ela vai andando normal. Devia ser o contrário, né? Geralmente é o contrário. E é isso. Deixa eu botar aqui o personagem que eu mais gostei desses aqui. Acho que foi a poderosa mesmo, hein? Tá foda a poderosa. Mas a terra aqui... A terra tá demais também. Bom... Não sei ainda se eles têm ataques conjuntos. Acho que não tem, né? Mas é isso. Só pra trazer aí a DLC da Heroines & Villains. Ou alguma coisa assim. Que meu inglês muito ruim não me permite. Adorei. Muitos personagens legais. Infelizmente não pude trazer antes, né? Porque... Sei lá. Diversos... Vários motivos. E com isso a gente fecha totalmente aí o Lego Batman 3. Porque aqui no Desilatário a gente faz 100% mesmo, galera. Bom, muita gente tá pedindo pra eu voltar com os vídeos de... 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 Lego, né? Então isso aí é um gostinho que eu tô trazendo aí pra vocês. Mas logo mais eu trago mais vídeos aí dos outros jogos que vocês estão pedindo, beleza? É... Muito obrigado a você inscrito no canal. Esse vídeo dedicado 100% aos manos aí da Doacryl. Que... Seguem os manos. E as minas também, né, mano? Mandam um salve aí pra galera. Que seguem aí nas redes sociais. Estão lá no grupo do WhatsApp dando sempre sugestões. E ajudando sempre no que eu preciso aí. Eu sei que eu posso contar com a galera lá. Então... Muito obrigado. Esse vídeo é dedicado pra vocês também. É... Se você tá aqui pela primeira vez, conhece a Lá o Dez do Atari. Um canal muito louco com muito Lego. Tem quase 3 mil vídeos. O canal especializado único que traz os jogos até o 100% aí. Mostrando cada coisinha. É o Dez do Atari. Desculpa aos outros aí. Mas, né... Desculpa aí. Valeu! Vou ficando por aqui então. Até a próxima, galera. Tchau! Tchau! Tchau!